Boa noite, professor Vilhena. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Boa noite, Vila. Boa noite, boa noite. Vila, o presidente ao renovar os ataques ao STF, ele vai para o Tudo ou Nada? E o que ele pretende? Já existe alguma indicação do que ele pretende com essa convocação do Conselho da República? É muito difícil responder. Primeiro, o Conselho pode nem ser convocado. O que ele falou pela manhã, já no final da tarde, membros do próprio governo diziam que não seria convocado o Conselho. Inclusive, porque ele nem sabe direito como é que se compõe o Conselho. Ele disse que o presidente do Supremo Tribunal Federal faz parte do Conselho e não leu a Constituição, não faz parte. Então, dificilmente convocará o Conselho. Inclusive, que muitos dos supostos convocados não compareceriam à reunião e já manifestaram isso, deixaram de forma explícita. Agora, é um claro rompimento da ordem legal, constitucional. É o golpe de Estado. Nós já começamos o golpe de Estado. O golpe já começou. Só que é um golpe homeopático. Não é aqueles tradicionais da América Latina, que conhece desde o processo independentista, lá no século XIX, ou do Brasil, a partir de 1889. Nós tivemos inúmeros golpes militares e civis, como foi o golpe de Estado novo. Então, esse é um processo diferente de golpe de Estado. Já começou, ele atacou as instituições, atacou o Supremo Tribunal Federal, ameaçou de morte o ministro Alexandre de Moraes. Vai descumprir a decisão judicial e diz que as eleições vão ser uma fraude. É preciso mais alguma coisa para dizer que não há um golpe de Estado em andamento? Professor Eveliana, os discursos do presidente ameaçando o STF são provas robustas e que pode torná-lo inelegível em 2022 e caracterizam o crime de responsabilidade? Sem dúvida nenhuma. O presidente tem reiterado, com uma sistematicidade impressionante, ataques às instituições, como foi dito aqui. Ele ataca o Supremo Tribunal Federal, ele ataca o Congresso Nacional, o que é, aliás, muito comum entre populistas autoritários. Se nós pegarmos Chávez, se nós pegarmos Orbán, se nós pegarmos Erdogan, todos eles têm um roteiro e esse roteiro é atacar os tribunais. Por quê? Porque os tribunais é que põem limites à ação desses populistas autoritários. Então, o presidente Bolsonaro não só não inova, ele segue esse roteiro, aliás, que Trump também seguiu, e constantemente ele incorre num dispositivo específico. Na verdade, ele incorre em muitos, mas num específico que diz respeito à própria integridade do funcionamento do sistema de separação de poderes. O tempo todo ele busca fazer o quê? Constranger. Hoje, o que ele fez com o ministro Alexandre de Moraes, não só o Código Penal, a Lei de Segurança Nacional e a Lei de Crime de Responsabilidade foram infringidas. Por quê? Porque ele está buscando intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está instigando a violência contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e ele está obstruindo a ação da justiça. Então, sem dúvida nenhuma, ele está incorrendo aí num repertório bastante grande de delitos quando ele faz esse tipo de colocação. O presidente sai maior ou menor dessa manifestação, que era considerada a bala de prata pelo Planalto? Sai menor, muito menor, porque imaginava, eles diziam, e a convocação foi em dois meses de convocação, com recursos públicos, tem de ser lembrado, tem vários crimes eleitorais também aí, na Paulista falavam que ia ter dois milhões, teve cerca de 120 mil, segundo a Polícia Militar. Então, faltaram cerca de um milhão e oitocentos que não apareceram. Em Brasília, ainda, imaginava-se que ia tomar toda a esplanada dos ministérios, não foi isso que ocorreu. Por outro lado, politicamente, ele não agregou nada, ao contrário, ele já tinha pouco, perdeu ainda mais. Certamente, o Supremo Tribunal Federal vai reagir fortemente amanhã. Os partidos políticos, desde hoje, especialmente no final da tarde, já manifestaram, alguns deles, reuniões para pensar num processo de impeachment e o isolamento político dele é cada vez maior, nas duas casas do Congresso Nacional, na sociedade, entre o chamado grande capital, que no Brasil é conhecido como mercado idem, porque nenhuma economia consegue ter estabilidade com um presidente que conspira contra as instituições, portanto, ele saiu muito menor. E a tendência é a crise se agravar e vai restar para ele o caminho, acho eu, da renúncia para tentar manter os direitos políticos, se ele acredita, para a eleição de 22. Mas deverá, inclusive, perder mais à frente por outras razões. Mas o caminho, portanto, é uma crise muito grave e você, mais jovem, que está assistindo isso, nunca um presidente da República, na nossa história, que é longa, republicana, mas de um século, agiu dessa forma. Essa linguagem de marginal é do Bolsonaro, porque ele não, ele está à margem da lei, ele é um miliciano, é um homem que tem as mãos sujas de sangue, sócio de miliciano do Rio de Janeiro e responsável por 600 mil mortes no Brasil.